Já de volta do nosso comercial, agora eu vou falar um pouquinho do Tiago. A gente fez um resuminho aqui do que eles têm para oferecer lá e ele vai falar a respeito do assunto da empresa que ele montou. Como eu falei para vocês, o Tiago Augusto Liano tem 33 anos, gestor em agronegócio e engenheiro agrônomo. Morou nos Estados Unidos, onde pôde aprimorar técnicas de produção vegetal. Atualmente é proprietário e responsável técnico da Gardim Floricultura, empresa que iniciou suas atividades em maio de 2022. Gente, faz poucos dias, vamos falar assim, que ele iniciou a empresa dele. E atua no mercado de flores e plantas, insumos para jardim, cafeteria. Gente, olha só como está chique isso. Então, tem insumos para jardim, tem cafeteria, empório gourmet, essa parte me interessa muito. Durante o período da pandemia, é uma observação dele, e olha que observação, ele tem olhar para o futuro e é um grande empreendedor. Durante o período da pandemia, pôde-se observar a necessidade das pessoas em se reencontrarem com ou reconectarem com a natureza e contemplar a beleza das plantas. E a jardinagem se tornou um hobby para muitos brasileiros durante este período. Para poder entender ou atender melhor o mercado, como está crescente e cresce, a tendência, gente, é isso. Muita gente está gostando muito de trabalhar com flores. Eu falo por mim, jardim e espaço onde se encontra belas flores e folhagens e, ao mesmo tempo, apreciar um bom café. Temos também na jardim um empório especializado em artigos gastronômicos, desde vinhos, espumantes, massas, azeites, geleias e etc. E para quem gosta de cultivar as plantinhas, tem toda a linha de adubos e fertilizantes, além defensivos e equipamentos para jardinagem. Vocês já estão aí pensando, né? Que espaço é esse? Como que é tudo isso? Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei para ele, minha cabeça ficou assim. Gente, como que ele conseguiu colocar tantas atividades importantes e num ambiente só? Boa noite. Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo bom? Eu brinquei com ele. Você é catarinense? Sou paranaense. Paranaense. Então, tá bom. Agora, Tiago, vamos conversar essa tua empresa. Quem que teve essa ideia, ou você teve essa ideia de montar essa empresa diferenciada e na cidade de Umarama? Sim. Foi uma união de pensamentos meu e da minha esposa, que é a arquiteta. A Kelly. E através da minha experiência nos Estados Unidos, algumas coisas vieram para estimular o desenvolvimento desse projeto. Então, nós vimos uma carência que tinha no mercado de Umarama. Não só aqui em Umarama, mas tem em diversas cidades, né? Então, por exemplo, a pessoa necessita criar um presente diferente, para uma situação diferente. E, às vezes, tem que sair pegando num lugar, num outro, num outro. E ali, assim, eu sempre tive essa dificuldade de presentear. Então, por que não encontrar tudo num lugar só? Então, às vezes, a gente quer uma flor, um chocolate e um vinho. Tem que sair procurando em diversos locais. Ali, a gente pensou nessa facilidade. E eu, como agrônomo, a gente tinha algumas dificuldades de encontrar alguns certos tipos de defensivos, de fertilizantes. Então, a gente criou isso. Tudo o que estava faltando na minha realidade e que a gente, conversando com amigos, a gente via também que eles tinham essas demandas e não conseguiam suprir. Olha só. Daí, aonde que você começou a pensar, não, eu vou montar algo que as pessoas, quando procurarem por estes produtos, vão encontrar na minha empresa. Exatamente. Então, a pessoa vai ao marido, vai fazer uma surpresa para a esposa com o buquê ou com uma flor. E, às vezes, é cansativo ficar esperando até ficar pronto o buquê ou, às vezes, encomendar e ficar esperando. Então, ele pode tomar um bom café com um ambiente que tenha uma certa ambientação para a pessoa ter ali um acolhimento necessário para ficar ali um período, né? Então, ele aguarda, fica pronto e já vai para casa feliz. Olha só que bacana. Olha só, você pensou em todos os detalhes. Eu chego lá para comprar um buquê de rosas que vai demorar mais ou menos, talvez, uns 30 minutos até ficar prontinho. Porque, geralmente, elas circulam lá no geladinho, né? Tudo para manter elas bem bonitas, saudáveis. Enquanto isso, você toma um café. Exato. Você pensou em tudo. É que isso, este modelo de negócio já existe em centros maiores e fora do Brasil, né? Então, eu acho que o Morama já tem o merecimento de ter algo que vem de fora, né? Verdade. Você morou nos Estados Unidos. Sim. Morou nos Estados Unidos um tempo. E lá você apreciou tudo isso. De certa forma, sim. Lá eles não tinham, no local onde eu trabalhei, essa modalidade um pouco vasta como nós temos. Porque lá era mais área de produção e floricultura. Só que algumas coisas a gente vendo também, explorando o mercado norte-americano, porque não se encaixa mais um agregado no mercado um-hora-mense. Né? Então, é possível. O pessoal tem gostado, tem dado bons feedbacks para nós. Isso é muito bom. Agora, funciona de manhã, abre que horas? Nós abrimos às 9 horas da manhã. E vai até as 19h? Até as 19h. 19h. Nós estendemos esse horário, o pessoal do comércio, que está saindo, lembrou que tem um aniversário, que tem algum evento, alguma data comemorativa, passa ali rapidinho, pega e vai para casa, tranquilo. Agora, na parte, vamos assim, para a área gourmet. Porque nós temos culinária também, então isso já mexe um pouco com a gente também. Então, a gente já quer saber o que tem lá, né? O que vocês servem na área gourmet? Nós temos um empório, com... Um empório, pelo jeito, bem montado, já fiquei sabendo, hein? Sim. Algumas opções de rótulos de vinhos do Antigo e do Novo Mundo, espumantes, algumas massas italianas, geleias polonesas. Temos também azeite, azeitonas espanholas, todos importados de altíssima qualidade. Agora, eu quero saber de você, isso está tudo prontinho para levar para casa ou se faz ali, pode comer ali? Não, isso é da seguinte maneira, a pessoa escolhe as modalidades. Por exemplo, o macarrão para fazer em casa, a geleia para consumir em casa ou dar de presente, nada está pronto, tudo para incitar a pessoa a desenvolver isso daí. Então, por exemplo, eu levo um molho de tomate, eu levo um macarrão e um azeite para fazer o macarrão fresquinho em casa. Olha só, gente, é totalmente diferente. E as pessoas estão gostando. Estão gostando. Às vezes, nós não temos o conhecimento desses artigos, né? Então, por exemplo, um azeite espanhol com uma massa italiana, como é que é essa combinação? Na cozinha brasileira. Então, nós temos as nossas particularidades, os nossos temperos e a gente acrescenta esses itens, né? Da culinária de fora, o resultado é muito bom. Agora, os teus produtos, é tudo de fora? Tudo de fora. A maioria dos produtos, né? Flores não são daqui, nós trazemos de fora. Os produtos do empolho também são de fora do país. E a linha de jardinagem, nós consumimos produtos tupiniquins brasileiros. Ah, isso aí tem bastante, né? Tem bastante. Agora, você cozinha? Eu cozinho. Gosta? Eu gosto. Churrasco, né? Eu acho que é o principal de todo mundo, né? Sem saber. E a culinária italiana, eu sou um grande fascinado, né? Porque eu sou descendente de italiano. Eu também. Então, a gente gosta muito, né? É, um belo do macarrão. Sim. Uma macarronada. Um bom risoto. Um bom risoto. Hum, eu sou apaixonada. Muito bom. Dificilmente passar o mês que não se faz essa culinária. Bom, em casa, né? Porque eu gosto muito. A Kelly gosta muito de cozinhar também, né? Gosta. O risoto, particularmente, é a especialidade dela. Beijo, Kelly. Tudo de bom pra você. E ela, a Kelly está trabalhando onde hoje? Só porque eu lembrei de você aí. Ela está trabalhando aonde? Ela está trabalhando na construtora Abidon e Cabrelli e na Gardim também. É uma menina maravilhosa, linda, muito competente, a Kelly. Eu já entrevistei ela, né? Faz um bocado de tempo que a gente não se vê. Mas, enfim, é uma grande empreendedora também. Por isso que ela se juntou, né? Claro, com o Tiago e deu no que deu. Então, eles criaram tudo isso. Gente, é muito bonito. Agora, o Empório é de gôndolas. Como que é? Isso. Nós temos gôndolas. Tudo muito fácil pra se acessar. Com preço, a pessoa simplesmente... As pessoas chegam ali, procuram, escolhem o que querem. Escolhem, ah, eu quero montar um kit, uma cesta, né? Pra presentear? Exatamente. É o que mais tem acontecido. É. Uma flor com um vinho, com uma massa, com um molho de tomate e, por exemplo, um antepasto. E a pessoa leva, a gente faz, a gente monta. Tem uma característica, a gente coloca uma característica feminina, no outro uma característica masculina. As pessoas levam. Então, porque hoje eu acho que tanto o homem quanto a mulher cozinham, né? Tem essa habilidade ou essa vontade de fazer algumas receitas. Então, por exemplo, ah, eu quero um vinho italiano, né? Com uma uva, determinada uva, pra essa massa. A gente também indica. Porque tem isso, né, Tiago? Tem as harmonizações dos rótulos dos vinhos, né? Sim. Então, nós fazemos essa indicação. Ó, não vai harmonizar muito bem, mas se você quiser, vai ser bom, assim, dessa maneira. Então, por exemplo, a pessoa vai, busca todo esse kit de alimentos, né? Ah, mas e a mesa? A mesa tá sem nenhuma ambientação. Nós temos, por exemplo, um ramo de flores, flores do campo, que lá nos Estados Unidos é muito comum as pessoas pegarem, simplesmente, lá na floricultura. Ah, vou pegar um crisântemo. E eles pegam uma prataria da casa e colocam, simplesmente, as flores em cima da mesa pra fazer a ambientação. Pra tomar um chá da tarde, um café ou um jantar, as pessoas têm isso. Pra criar aquela ambientação, um ambiente agradável, né? Com a comida agradável. Então, fica bem melhor. Com certeza. Tiago, você estava falando ali, né? A harmonização de uma massa com determinado vinho. É a mesma coisa o bacalhau com determinado vinho. Sim. Porque muitas pessoas acham que qualquer vinho, até frisante, dá pra acompanhar um bacalhau, né? E não é por aí, né? Não. Então, é bom que, assim, a gente vai aprendendo. Quem não sabe, já até mesmo, lá no Emporio, eu acho que vocês ajudam a fazer isso, né? Sim, nós ajudamos. Você já ajuda as pessoas. Você tem pessoas que atendem lá, que dão todas as dicas, que deixam as pessoas bem informadas. Desde um prato, de uma harmonização com vinho, um frisante. Quando que se toma um frisante? Sim, nós temos uma equipe, né? Estamos em quatro pessoas hoje, lá na Gardim. Então, por exemplo, eu tenho dúvida. Como vou fazer isso? Aí, a gente sempre faz as perguntas que resultam em um resultado positivo. Então, eu quero agradar o meu pai, quero agradar a esposa. Tem que perguntar o que essa pessoa gosta, né? Sempre a pessoa tem a resposta certa. E a gente tenta auxiliar da melhor forma possível. Ah, eu gosto de cordeiro. O que a gente harmoniza com o cordeiro? Ah, um determinado vinho, uma determinada massa, um molho, né? Ou, por exemplo, na área das plantas, né? As recomendações de fertilizantes. Então, às vezes, quem está gostando daquela área de fazer o hobby da jardinagem e tem dúvida. Nós temos a equipe preparada para recomendar a utilização dos fertilizantes e dos defensivos também. Olha só, sai do gourmet, daí tem as flores e também como você cuidar das flores, né? Das plantas, folhagens, porque às vezes são adubos diferentes, por exemplo, né? Tanto para as flores quanto para a folhagem. Tiago, além de defensivos e tudo para adubo orgânico, para as flores, nós estávamos comentando. O adubo que é usado nas flores, no pé de rosa, vamos pensar assim, falar assim, eu posso usar em uma folhagem? Ou são diferenciados? Existem adubos específicos para cada tipo e para cada tipo de época que a planta está atravessando a vida dela. Então, por exemplo, na época de vegetação, que ela está se vegetando, se desenvolvendo e crescendo, tem uma formulação adequada de um determinado fertilizante. Quando ela está se desenvolvendo para a floração, que é a época reprodutiva, tem uma outra formulação adequada para essa fase. No intervalo, nós estávamos aqui conversando, né? Do espaço, onde que ele montou essa beleza, né? Toda. E eu, porque para tudo que ele falou aqui, para tudo que o Tiago falou aqui a respeito da Ego Mique, das flores, né? Então, do café, eu fiquei pensando, deve ser um espaço grande. Onde que você montou tudo isso? Nós montamos a Gardim em frente a Coppel. A Gardim, então, é em frente a Coppel. Isso. É na Avenida Maringá. Aham. Bem ali próximo ao edifício Orion. Exatamente. É bem fácil a localização, fácil acesso. Estacionamento de curta duração, na frente da loja, está bem fácil de acessar. Ah, sim. Ótimo. Tá. Então, eu chegando na sua loja, na sua empresa, o que que tem na frente? É o café? Nós temos a linha de... Os produtos todos, as linhas de vinhos, azeites. Isso. Nós temos algumas sessões. Sessão de jardinagem, onde temos regadores, vasos, sementes de flores, adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, enfim, toda essa linha hobby para a pessoa que gosta, no final de semana, fazer a manutenção no jardim, ali tem. Inclusive, artigo de irrigação, essas coisas que a pessoa sempre vai usar para algum determinado trabalho, né, no jardim. Nós temos uma sessão de cosméticos, também, para presentear, tanto o homem quanto a mulher. Olha só, gente, tá surgindo novidades ainda. Muito bom. E nós temos flores, né, uma floricultura, e a parte de garden, que é toda essa parte de folhagens, de plantas para vasos, plantas para esses postos de luz que o pessoal tem em casa, né, jardim de inverno. Então, temos o empório e a cafeteria. Temos também uma pequena, um pequeno acervo de livros, não é muito grande, em torno de 50 exemplares de títulos diferentes de livros específicos da área. Então, a pessoa, ah, eu tenho interesse em conhecer mais hortaliças. Lá na Gardim tem um, todo um acervo de materiais que vai instruir a pessoa a cuidar das próprias hortaliças. Então, ali, vai encontrar tudo que precisa para ser um autodidata ou um que faça você mesmo, né, que hoje está muito em alta essa pegada, faça você mesmo. Que a pessoa... Se reinventar. Se reinventar. Se reencontrar. É, igual foi falado, na pandemia, as pessoas tiveram essa necessidade de se reconectarem, né, com o verde, com o natural. Às vezes se olhavam para casa, ah, que está precisando de um verdinho, está precisando de alguma coisa, de um aroma, de uma flor, de uma vegetação. O frescor, né? Exatamente. Proporciona um frescor no ambiente. Verdade. E ali, para finalizar, o café. Nós temos o café com salgados, o croissant de chocolate, que é uma... Que tentação. É uma especiaria ali da Gardim. E temos todo esse leque aí para... A pessoa não sai de braços vazios. De jeito nenhum. E toma um bom café. E você faz um bom lanche lá, então, também. Também faz. Sempre prontinho. Agora, você comentou, tocou no assunto que é bem interessante e que isso aconteceu. Aconteceu porque as pessoas começaram a ficar mais em casa na pandemia. É 24 horas, né? Isso. E como aconteciam muitas coisas ruins, mas aconteciam muitas coisas boas, né? Então, homens que não cozinhavam aprenderam a cozinhar, né? A esposa ensinou a cozinhar. Eu acho que todo homem deveria saber cozinhar, né? Hoje, ele tem uma companheira que cozinha para ele, mas amanhã ou depois, eles podem ficar sozinhos. Tem que fazer uma viagem, né? Então, você vai trabalhar numa cidade, você vai ficar 30 dias, daí o que você vai fazer? Vou alugar uma casa lá, já leva alguma coisa. Aprender a cozinhar. Não é assim? Justamente. Não é, Tiago? Então, eu acho que os homens têm que aprender a cozinhar mesmo. E agora, esse cultivar flores é bom demais. Isso é terapia, gente. Não é verdade? Tanto cozinhar também, né? Para quem não cozinha muito, quero mandar um abraço para o seu Mário Gazin, meu grande amigo, ele que gosta tanto de cozinhar, ele sempre fala, se eu estou estressado na loja, eu corro lá na minha cozinha. Lá eu me fecho e vou cozinhar. E ele faz isso mesmo. É destressar, gente. Cozinhar, plantar flores, adubar. E você vende as ferramentas também, né? Tudo que precisa, tesoura, alicate e algo mais para cortar as flores. Sim, temos tesouras, temos os ansinhos, né? Que as pessoas usam para tirar o matinho da grama. Ah, tem esse? Tem, tem. É o arrancamato. Olha, eu vou te contar, porque isso é uma peste, né? Porque, como aqui na frente, é pedra, né? Vou falar assim, para vocês entenderem. E no meio das pedrinhas vem, né? Os matinhos. Então... Você nunca consegue terminar, exterminar. Justamente. Muita gente gosta de passar esse tempo procurando o matinho, né? Ah, às vezes para dar aquela desestressada, né? Mas é verdade. É bom. É uma terapia. Além de cultivar as flores, né? Manter a grama limpa, tirar o inso, né? Que é o matinho ali, a tiririca, né? É. Agora, muita gente fala assim, ah, desestressar, plantar flor, fazer aquilo, mas não tem espaço. Mas tem os vasos, né, Tiago? Tem os vasos. Nós temos as treliças lá na Gardim, que são painéis de madeira, onde nós conseguimos fixar vasos e jardineiras. É lindo demais. E aí, então, se torna uma horta vertical, um jardim vertical, que é uma super ideia para quem mora em apartamento, né? Plantar a cebolinha, a salsinha. Temos tempero também lá. Então, por exemplo, o alecrim, a sálvia, tomilho fresco. Ah, os temperos maravilhosos. Os temperos. E o alecrim é muito bom tomar também como chá, viu, gente? É muito bom. Diz que faz muito bem para a memória. Então, é bom ter também. Agora, eu sempre falo que quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, você cria, você inventa. Que sai alguma coisa, sai. E às vezes você faz algo tão diferente, tão grandioso, que nem você montou essa empresa. É lindo. As pessoas vão lá, admiram, e saem de lá com a vontade de começar a plantar flor, plantar uma folhagem, ter aquilo para cuidar. Ensinar as crianças a plantar flores e elas cuidarem daquilo. elas adoram. Sim. Até o nome da empresa é Gardim Florir Cultura. Florir Cultura. Nós temos a intenção de se tornar uma cultura. O florir. Bem engenhoso o nome. É proporcionar a natureza. É a cultura de sempre florir. A cada estação, temos flores adequadas. então estar sempre florido. É muito possível. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. Eles renovam os jardins muito rapidamente, a cada três meses. A cada troca de estação, eles vão lá e colocam plantinhas novas na jardineira, no próprio jardim. E sempre está novo, sempre está fresco, sempre está bonito. Verdade, porque tem uns, é tipo uns cachotinhos, né, para plantar flores. Eu acho tão bonito. Floreira na janela, eu adoro. Gente, eu posso até ser antiquada, mas que eu gosto de flor na janela, eu gosto. Eu amo isso. Em Santa Catarina, a gente vê muito, né, nas casas, as floreiras na janela. É tão bonito, abrir a janela de manhã e ver todo aquele colorido lá. É muito bonito. Ah, eu gosto, eu gosto. Mas, são situações que você pode criar na sua casa também. Se você, eu, onde eu moro, não tem um palmo de terra. Não tem nada. Mas, eu posso plantar em vasos. Sim. E deixar tudo muito bonito. Né? Porque muita gente fala assim, eu não gosto de ter folhagem na minha casa, na frente de casa, porque dá muita lagarta, dá muito bicho, não sei o que. Não é sempre assim também, né? Nem sempre. Tem algumas espécies que já estão sendo mais comercializadas aí no mercado, né? Devido a isso, baixa manutenção, baixos índices de irrigação, às vezes a pessoa não precisa ter que cuidar muito. É o caso das suculentas, que as pessoas estão... Nossa, agora é a febre, né? É uma febre. Então, por quê? A manutenção é muito, muito pouca, né? Então, se faz menos manutenções periódicas, fica mais fácil, né? Tem algumas samambaias também que as pessoas estão aí trazendo para dentro das casas, que a manutenção praticamente não existe. É a irrigada uma vez por semana e ali roda a samambaia a cada 15 dias para ela pegar iluminação e está certo. pois é, nós estamos falando da empresa Gardim Floricultura. Gente, olha que nome lindo e sugestivo, né? Então, se você está bem curioso para conhecer esta empresa, precisa comprar as flores para sua esposa, né? Ou até mesmo um perfume, lá você vai encontrar. Porque eles pensaram em tudo, tanto para você homem, para você mulher, também pensando naquilo que você pode fazer diferente, né? E deixar a sua casa mais bonita, mais florida ou com folhagens bonitas, porque é tudo tão bonito isso e faz um bem, gente, a terapia mesmo. Está na Avenida Maringá, vamos deixar agora o endereço bem certinho, Tiago. Avenida Maringá, número? 544. 5, mas que nome bonito até isso. 5, 5, 4, 4, não tem como errar. Avenida Maringá, número, gente, 5544, Gardim, então, Gardim, Florir, Cultura. É tudo o que nós precisamos para um momento bem gostoso e agradável. Se você quiser deixar mais um recado para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo, por favor, fique à vontade. Então, pessoal de Moarama, região, os amigos da internet, sintam-se convidados a conhecer a nossa casa, foi criado com muito carinho para vocês, trouxemos um pouco de coisas diferentes, então, venham tomar um cafezinho com a gente, nós fazemos entrega para todo o Moarama, então, esperamos por vocês lá, das 9 às 19, de segunda a sexta, e nos sábados, das 9 às 17. É isso aí. Saiu 18 horas da empresa, convido os amigos lá para tomar um café e conhecer o espaço, né? É muito bom isso. Eu quero agradecer carinhosamente a sua presença no programa, foi muito bom. Eu gosto disso porque é muito curioso. Cada pessoa que monta a sua empresa, ela vem aqui, conta o que ela montou, o que ela trouxe de bom e de novidade para a cidade, claro, para todos nós, né? Eu que agradeço, Tamires, pela oportunidade de estarmos aqui e que venham mais oportunidades para nós batermos esse papo que foi muito bom. Com certeza. Kelly, um beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente e toda a família Cabrelli. Eu vou para o comercial e eu volto já já, mas na minha cozinha porque eu tenho culinária. Música 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 Música